Os combustíveis voltaram a cair. Esse foi o segundo anúncio de queda nos preços da Petrobras esta semana. A redução foi de 0,96% no preço do combustível gasolina em relação às refinarias, que sai de R$ 1,46 para R$ 1,45. De acordo com a Petrobras, a queda do valor tem relação à comparação do dólar em relação ao valor do real. Também há informação, de acordo com a Petrobras, que essa redução só vai chegar ao bolso dos consumidores, caso seja de interesse dos proprietários dos estabelecimentos que comercializam o combustível.